E aí? E aí, campeão? Os irmãozinhos chegaram. Eles não fazem a ideia de quem que é. Primeiro que eles não viram todo mundo. Eles não sabem todo mundo que tava. Mas como é que vai ser? A nossa fechadura eletrônica. Passar a senha pra vocês, cadastrar digital ali, papapá, entendeu? Quem ficar depois de sete dias fica com a senha. Os outros não eles apagam depois. E aí? E aí, Tiagão? E aí, campeão? Os irmãozinhos chegaram. Os caras estão tomando desflumento, velho. Tudo bom? E aí, como é que você tá? Beleza? Fala o seu nome? Kevin. Caramba, eu achei que eu tinha a altura dele. Vamos lá, galera. Pra você que não conhece os novos estagiários, pra você conhecer eles, vamos lá. Começando aqui. Fala o seu nome, o que você faz da vida, onde é que você mora e o que você espera com essa série. Meu nome é Caroline, tenho 31 anos. Hoje tá bom da Serra São Paulo. Hoje estou desempregada. Estou empreendendo pela Azeflex. Não sei, Tiago, você me deixa muito nervosa. Tá, vai pra Nathalie, vai Nathalie. Meu nome é Nathalie, tenho 23 anos. Sou empreendedora, né? Tenho um delivery de hot dog. E vim pra querer sair dessa... O delivery prende muito, né? Ele perde aquela liberdade geográfica e eu quero aprender a trabalhar com marketing. Meu nome é Heber, tenho 31 anos. Eu empreendo no ramo de suplementos e eu espero dessa série sair daqui transformado não só financeiramente, mas também mais na vida pessoal. E aí, galera, me chamo Kevin, eu tenho 21 anos. Eu moro aqui em Caracuíba, eu trabalho com marketing digital. Porém, eu não tô tendo aqueles resultados bacanas. Mas, com a ajuda do Tiago e todo o conhecimento dele, eu acredito que eu vou alavancar bastante. Quando eu fui vir pra cá, eu tinha comprado muito suplemento, porque o suplemento tá tendo muito reajuste, né? Aí, o que que eu fiz? Comprei muito produto, tinha que vender, acreditei que eu ia ficar. E eu falei, agora, o que que eu faço com esse produto? Mano, na segunda noite, eu já anunciei queima de estoque que eu tô indo passar uns dias em São Paulo e, se Deus quiser, vai virar meses. E eu falei, quem puder, compartilha. Meus amigos compartilharam, eu consegui bater só na tensa mais de mil reais líquido. Top, mano. E eu fiquei de cara e eu falei, realmente, eu tenho que ir. Tá vendo? Eu tenho que fazer que você tá indo embora todo dia. Todo dia. O cara tá indo embora todo dia. Galera, tô indo embora, tá ligado? Eu pergunto isso, aí meu amigo virou pra mim e ele falou pra você, a pessoa vai vergonha que você vai passar se você chegar e não for aprovado. Eu falei, vem aí. Eu taco louco e fico cinco dias em São Paulo. Esse daqui é o quarto das meninas. A gente não aderiu àquela parada de misturar as pessoas do mesmo sexo. Ah, porque eu me considero tal coisa e tal. Pelo menos aqui na nossa filosofia, nasceu de um jeito, fica nesse lugar. O cara nasceu de outro jeito, é aqui. Tipo, você fala assim, cara, eu tenho uma moto. Eu falo, mano, mas peraí, isso aí é um carro. Não, pra mim é uma moto. Aí estaciona onde eu quero. Não, aí não. E aqui é o quarto dos meninos. Então vocês vão dividir espaço com o Plínio e com o Pedro. Aqui, o quarto dos moleques, tem um banheiro aqui. Então esse daqui é o banheiro que vocês usam, certo? E esse é o banheiro de vocês. Só pra avisar vocês, a compra dessa semana, quem fez foi o Pedro e o Plínio. Eu vi lá. É, e eles vão fazer a compra, eles são predadores agora. Semana que vem, quem de vocês ficar vai ter que fazer a compra. Essa é a parada, então vocês vão comer nas costas de alguém. Talvez vai ser um que vai pagar a conta, talvez vai ser dois, talvez vai ser os quatro. Pra melhorar o aconchego de vocês, a gente tem muitos móveis. Então a gente tem esse sofá incrível. Esses detalhes assim, diferença de tonalidade, é um degradê que a gente mandou fazer. Não tem nada a ver com o líquido que caiu ou mofo, tá? Não pense nisso. Caramba, essa cozinha parece ser maior no YouTube, hein? Ah, tô muito alto. Caraca. Parece ser maior, né? Aqui é a geladeira. Caraca, mano, olha os moleque. Os caras compram energético pra caramba, velho. Olha a linguiça do Pedro. Porque é o Pedro que gosta de linguiça, até a gente falar que é linguiça do Pedro. Ele queima todas as linguiças. Pedro, vai deixar que eu frito esses. É, meteram um monte de empanado de frango. Caramba. Hambúrguer. Nossa, leite, olha o tanto de leite, velho. Condensado eles compraram. Ovo de codorna, mano. Porra, e muito leve imune, né? Leve imune shot. Tem água ali? Isso aqui não tomou leve imune shot. Olha aí, é uma coisa. Nos vídeos lá falam que suja tudo em panela, deixa a panela toda suja. Olha isso aqui. Essa panela aqui, ela deve ter uns... Tem 30 dias essa panela. Tem pessoas que eu falam assim, galera, a gente tá precisando de um toque feminino. Aí teve gente falando assim, ah, quer que as mulheres vão lá pra limpar. Não é sobre isso, é porque assim, a mulher ela é mais tipo, gente, às vezes tem uma sujeira no canto, o cara tá cagando com essa mulher. Gente, a gente tem que se atentar mais pra isso aqui, sabe? Quando eu digo o toque feminino, é porque a mulher se atenta mais pra isso. Não quer dizer que ela vai virar empregada, mas ela vai zelar mais e vai cobrar mais por uma coisa que o homem não cobra, tá ligado? Ah, isso aqui não precisa ser mesmo, é tipo... Uma coisa que eu fiquei na dúvida. Todos eles tem a mesma composição ou altera? Ou altera só sabor? Os leve munis não são todos que tem a mesma composição. O leve muni shot tem uma composição, o leve muni chá tem outra composição. Até porque você não consegue colocar a mesma composição nas duas coisas. Um pó permite que você faça muito mais coisas. Um chá, entendeu? Tem que colocar outros com pó, assim. Seria diferente, pode fazer até um kit, né? Pra pessoa levar mais de um. Olha, tá vendo? O cara quando tinha loja de suplementos, o cara já tá pesquisando aquele kit. E aí eu já mando um BCA junto, uma creatina, três albumina e um whey protein. Ô Thiago, vamos mandar um tipo de médio. É tipo assim, você tá fazendo no copo, né? O melhor dos mundos é sempre você colocar numa garrafinha, alguma coisa, que daí você chacoalha. Às vezes a pessoa vai falar assim, pô, mas Thiago é folgado, né mano? Pega do negócio dos moleques e tudo mais. Estou fazendo isso, pra quem tá acompanhando em casa, aquele que deve tá percebendo isso. Eu quero arrancar a mentalidade de escassez. Tipo assim, ô louco, mano, você pegou um chá meu? Nossa, mano, você não vai dividir a conta? Nossa, velho, ô, você comeu duas bananas, eu comi uma só. Tipo assim, cara, a gente trabalha pra ter abundância. Pô, você vê uma árvore, quando um passarinho chega e fala, ô, 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 ô. É a segunda vez que você vem pegar uma laranja aqui, hein mano? Você vê isso acontecendo na natureza? Não tem isso. A natureza não tem essa conta. Tipo, ó, é um pouquinho pra você, é um pouquinho pra você, entendeu? Ah, não, você comeu três mosquitos hoje, o sapo não pode comer mais. Na natureza tudo tá em abundância. Por que que tudo tá em abundância? Porque eles geram em abundância, eles não ficam fazendo continha. Tipo, cara, de onde saiu essa uva, tem muito mais. Sim. De onde saiu esse dinheiro, tem muito mais. Por quê? Porque eu sou abundante, eu sei gerar. Sim. Então eu não fico fazendo essa conta, vai por mim. A capacidade sua de pegar de mim é muito menor do que a capacidade minha de dar pra você. Experimenta. Ah, é gostoso, não tem açúcar, isso aqui? Ah, por exemplo. Você já tá bolado, né? Por exemplo, se você quiser, você pode colocar tipo um adoçante, entendeu? Nossa, ele é bom. Ele não é doce, mas é bom. Como é que vai funcionar? São sete dias que começam a partir de agora. Vão ter vários desafios, vocês estão sendo avaliados em vários pontos. Vocês precisam fazer mil reais em uma semana. Mas esses mil reais em uma semana só é o primeiro pré-requisito pra você não ir embora. Existem vários outros pontos que você tá sendo avaliado. Só que eu não vou falar pra você quais são esses pontos. Sabe por quê? Porque se eu falar, corre o sério risco de você fingir que é uma coisa pra estar aqui. Eu já tô avisando pra vocês que vai ter muita surpresa, vão ter muitas coisas. E vai por mim, se você se doar de corpo e alma, se você botar o coração nessa parada, se você não se importar com o que as pessoas vão dizer, se você tentar ser o melhor da turma, vai por mim, a probabilidade de você ficar aqui é muito grande. Eu já quero dar um easter egg que o pessoal fala, né? Que é quando você coloca um negocinho na história que os inteligentes pegam. Tente ser o melhor da turma. Eu quero que vocês se ajudem, eu quero que vocês se apoiem. Mas a mentalidade é, eu sou o predador. Eu sou o número um. Ao mesmo tempo que a gente tem que se ajudar, a gente tem que... Pô, eu vou ser o melhor aqui. Exato. Ou seja... E não é ser o melhor, pensa assim, eu não vou ser o melhor porque... Eu sou o melhor que eles. Mas porque eu vou me esforçar muito mais do que eles. É natural isso acontecer. Eu sou o melhor, sabe por quê? Porque eu sou o que mais te ajuda. Eu sou o melhor, sabe por quê? Porque eu sou o mais calmo. Eu sou o melhor, sabe por quê? Porque eu não fico arrumando briga por pouca coisa. Eu sou o melhor, sabe por quê? Porque eu sou o primeiro a entrar e eu sou o último a sair. É isso que te torna o melhor. Não vai chegar e falar, eu sou o melhor que... Mano, você falar que é porra nenhuma, não vale de bosta nenhuma. Você não precisa explicar, o melhor não se explica. Não, meu nome é Michael Phelps e eu sou o melhor porque, mano... Porque a medalha tá aqui. Você não explica que você é o melhor, você prova que você é o melhor. E é dia a dia que você vai provar que você é o melhor. Eu percebo o comportamento de todos vocês. Pensa assim, eu tô avaliando vocês em tudo. Não é que você vai parar de falar a partir de agora, não é por isso. Eu vejo tudo, nos mínimos detalhes. E vocês já perceberam a partir da seleção das pessoas que ficaram, que não ficaram. Você fala, nossa, mas por que eles tiraram aquelas pessoas? Quando vocês viram a reação das outras pessoas, você fala, nossa, agora eu entendi que essas pessoas não estão mais aqui. Por coisa também vocês nem perceberam, mas eu tô percebendo. No jeito de olhar, no jeito que você descansa, no tudo. Eu avalio tudo, velho. Vai por mim. A minha percepção é muito forte. E é exatamente por isso que eu tô falando que vocês estão sendo avaliados em vários pontos. E vocês têm sete dias. Talvez alguns de vocês passem dos sete dias. Outros, antes dos sete. Já vou deixando claro isso. Talvez você vai no primeiro. Talvez no terceiro dia. Mas sabe que esse período de sete dias é um grande período de avaliação. Depois que passar, entra a fase da gente ganhar dinheiro através da internet. E aí eu começo a mostrar pra vocês como é que funciona essa parada do ganho através da internet. Onde vocês podem ganhar de cinco a trinta mil reais por mês. Vocês vão estudar nossa plataforma que é a Zeplex. Vocês vão poder revender nossos produtos. Você leva em Muni, leva em Munichat, leva em Munichat. Tem o Power Clean. Tem uma penca de outros produtos que vão entrar nessa esteira. E talvez, se vocês mostrarem que vocês são capazes de usar o conhecimento da plataforma. Porque é muito simples usar essa parada. Tá muito mastigado, né? Tá muito mastigado. Só que tem um detalhe. A gente não permite que ninguém que não tenha resultado com a plataforma promova ela. Porque não é um curso de vender outro curso. Não é uma plataforma de vender a plataforma. Se você provar que realmente, cara, eu apliquei tudo e tô vendendo através da plataforma. Você pode se transformar num parceiro da plataforma. Você pode promover ela também. E poder ganhar através disso também. Mas isso é um direito que você conquista. Não é uma coisa que você já ganha e sai fazendo cagada na internet. Prometendo coisa pros outros que nem você tem. Você tá falando que eu tô ganhando rio de dinheiro. Clica aqui em saber mais e aprende. A pessoa tá lá endividada com cartão de crédito. É isso aí. É isso que tá acontecendo. E a gente não quer que você seja uma dessas pessoas. Fechou? A verdade vende. Na verdade vende. Os caras já vêm treinados de casa. Já vêm treinados. A verdade dói. 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 Aí tipo ontem já caiu um pique de... Pique não. Caiu uma venda de 184. E tô fechando mais um no tráfego pago. Então isso daqui vai subir já. Tô até agora com 3.181. Em 14 dias. 14 dias. Ou seja. Ele vai fazer 5 pau. No primeiro mês. Um oferecimento de AZ Plex. Já clica aí embaixo na descrição se você quiser também. Então assim. Agora entra nessa questão. Vocês vão ter a capacidade de fazer pelo menos 5 mil reais por mês através da internet. Todo mundo vai fazer? Não sei. Isso aqui é vida real. Não tem essa. Todo mundo é capaz de fazer. Com apenas 15 minutos por dia. Você vai mudar sua vida. É uma mentira do cacete. Não vem que essa frescura aqui é 15 minutos por dia. Entendeu? Não é. Nunca foi. Nunca vai ser. 5 minutos por dia. Você vai ter que estudar. Vai ter que se dedicar. Vai ter que ralar. Vai passar às vezes. Dormir duas horas por noite. Uhum. Mas. As olheiras que digam. Mas. Mas. Tem energético na geladeira. Tem 3 mil na conta. Cada vez as coisas vão ficando mais simples. Porque a gente vai entendendo. Porque que a gente às vezes se mata tanto. Porque a gente não sabe como fazer. Agora quando a gente sabe como fazer. A gente é mais assertivo. A gente domina a estratégia. Vai ficando cada vez mais simples. Fazer resultados maiores. Entendeu? A gente faz resultados maiores. Em menos tempo. Então se vocês tiverem. Garra. Determinação. Foco. Entendeu? E quebrar o pau. Chegar pra tipo assim. Mano. Eu não vou voltar pra casa. Isso aqui é minha única e maior opção. Não tenha plano B. Que esse seja o plano A. E o plano B. Seja não deixar o plano A dar errado. Se essa for a missão de vocês. Eu não tenho dúvida. Que vocês vão ter resultados astronômicos. Seja na selva. Seja na academia. Tá. O bullying tá no sono hoje. Cara. Mano. Bem que eu queria. Se eu tivesse essa cara de Tarzan aí. Eu ganhava três vezes mais dinheiro. Bullying. Me bullyingava com essa cara aí. Pra você ver. Na plataforma deve ensinar alguma forma de ganhar dinheiro com esse cabelo aqui. Você é louco. Eu com um cabelão desse aí. Rapaz. Se você tivesse produto de cabelo aqui. Ele arrasava. Mano. Arrasava. Eu vou criar um produto. Leve hair. Deu leve imura. Leve hair. Leve hair. Pro seu cabelo. Eu quero ver quem é capaz. De vender essa caneta mais cara. Você tem uma hora pra poder vender essa caneta. Desafiador. Porque. Olha. Rapaz. Esse desafio tá pesado. Eu acho que eu vou vender um sonho. Eu não vou dar spoiler. Mas isso dando certo. Quando eu chegar eu explico a copzinha. Que eu vou usar. Boa sorte.